Fala tu, rapaziada! Mano, seja bem-vindos ao meu canal, falou? Já vai se inscrevendo, mano, deixando um like, compartilhando com todo mundo, deixa eu aumentar e colocar no volume 100, é... Como que é mesmo? Me segue no Instagram que tá aí embaixo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha pra todo mundo, rumo a 5k até o final do ano, conto com vocês. Mano, a reação de hoje vai ser, vou de 4 molas, falou? M.C. Joãozinho VT, Joãozinho VT, M.C. Limp, G.A.S.P., que é o vinho, e... acho que é ninguém do cachê tá ali, vamos ver. 1, 2, 3, foi. Não, cadu, cadu, cadu. Caralho, está bem. A minha mente sem um pingo de maldade, no olhar sinceridade, de quem foi ferido e mesmo assim sumiu. Mas Deus conhece o meu coração e me protege. Quem vai errar são eles, só nós que não vai errar. Imagina se eu tivesse lá no 5-7. Aí seria motivo em dobro deles comentar, que eu lancei uma nave, valeram dos ex-mangos. 4, vem uma mira de limite lá no campo, não ligo pra parcela, tô ganhando e tô quitando. Pra mim o importante é ver família desfrutando. Fute 4, cola, 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 coche, lasco, big croc, é 24 carras. Acelera bem forte, o tal do Robocoto, na frente do Zé Borba pra se atacar. Fute 4, cola, 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 coche, lasco, big croc, é 24 carras. Acelera bem forte, o tal do Robocoto, na frente do Zé Borba pra se atacar. Será que a minha lado pedindo ajuda, seria a minha ajuda pra jogar na minha cara. Por isso fiz acontecer ganhando o seu olhar. Cê ficou todo com o retoque com a minha chegada. Nem vou falar de quem critique que é meu melhor, de quem sombota minha cara ao me ver cantar. Nem vou falar de quantas lojas me olhar namoro na frente daquela vitrine e não poder comprar. E os favelado tá firmão, erram com a manchavão De poxa, de golfão, nós vai chegar na embaçação Se tá tendo ou não, é a mesma união Forte, forte, maluco, e olha a passada de ladrão Vou de quatro mola, holo da lacoche Lasca o pirro e croque a 24k Acelera forte, o tal do rococoto E a peste do ser prova pra se atacar Vou de quatro mola, holo da lacoche Lasca o pirro e croque a 24k Acelera forte, o tal do rococoto Lasca o pirro e croque a 24k Calvi 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 E ainda bem que o tempo mostra quem é quem Quem me achou e quem me deixou na mão Quem hoje quer colar com nós por nossa data e sei Só vai viver comigo quem dividiu o pão E o engraçado é saber que eles falam mal Não quer saber de onde vem, o que foi pro correr Sai pra lá vistão, tá postado no navão Cadê o teto do carrão? Cadê o teto da voz cheia Vem na contramão, parasitas, erro ela Fala da minha vida, mas nunca foi na favela Pra ver qual foi meu corre, pra ver qual foi minha meta Até meu coto trilha tá andando de boca dessa Onde pato rola, rola o talacote Lasco o Big Clock a 24k A filha era bem forte, um robocop A set do Zé Borba quase ia atacar Onde pato rola, rola o talacote Lasco o Big Clock a 24k A filha era forte, um tal do robocop E essa música é power pra trás É o cachê, tá tocado, não Tá sem barba, né Mas eu pedi pra Deus, cuidar dos filhos teus Que não me deixasse partir sem viver do que eu vivo Não precisei do seu, correria atrás do meu E eu jogava o mar mesmo dentro do esportivo Vou de Big Clock com a fita de couro Joguei jacaré no peito, joguei jacaré no copo Os meninos da mãe gosta de cortar os trocos E o meu pato rola me deixou pisando fogo Vou de quatu rola, rola o talacote Lasco o Big Clock a 24k Acelera bem forte, um tal do robocop A cara do Zé Borba pra se atacar Hoje com a turma rola, rola o talacote Lasco o Big Clock a 24k Acelera bem forte, um tal do robocop A cara do Zé Borba pra se atacar Hoje com a turma rola, rola o talacote Parabéns, EW, parabéns, hein, mano Que produção, mano Na frente do Zé Borba pra se atacar Nossa, que isso, mano Vou até ouvir de novo Vou até ouvir de novo aqui depois O acting aqui, vou até Mano, achei muito foda Que isso, mano Joãozinho VT, MC Lip, Rian SP Que é o Vinho e Ninguinho do Cacheta, mano Olha esse, olha esse Mano, olha a formação desse time Rapaziada Eu curti muito, tá ligado? Eu curti muito E tá só no flyer ali, tá ligado? Tá só na capa ali mesmo, tá ligado? E, mano Eu particularmente curti muito A música se baseia muito Na situação de vida, tá ligado? Em questão de apoio também, tá ligado? Em questão de apoio, de motivação De amizades, tá ligado? Que a gente tem que levar pra nossa vida Que a reflexão que eles passaram, tá ligado? Quando você não era nada Os caras nem apoiavam seus sonhos Entendeu? E hoje em dia que vê você crescendo Fica como? Fica desolha E eu falo, não tio, esse cara Como? Esse cara não pode ter virado MC Esse cara não pode ter virado jogador de futebol Esse cara não pode ter virado médico Esse cara não pode ter virado um trabalhador excelente Esse cara não pode ter virado profissional E eu ter ficado aqui na merda, tá ligado? E é basicamente isso aí, mano A vida se baseia nessas paradas, tá ligado? Na realidade da vida E a gente tem que levar isso aí, mano Tá ligado? Como aprendizado pra gente Que boa parte das nossas amizades Boa parte até mesmo da nossa família, tá ligado? A gente não vai ter apoio, mano Então é muito complicado, tá ligado? A vida de artista, a vida de profissional Seja qualquer área, seja você famoso ou não É muito difícil Você tem que acreditar em você E se você não acreditar em você, mano Quem vai acreditar? Tá ligado? Quando eu tinha começado Eu tinha 100 inscritos, mano Quem ia acreditar em mim? Ninguém, mano, tá ligado? Eu precisei acreditar em mim mesmo Pra... Pra... Pra fazer o quê? Contar com o meu crescimento E eu continuar trabalhando Fazendo meus conteúdos Pros inscritos e curtindo, tá ligado? E saber a pessoa que eu sou também Tá ligado? E ver, né, mano Que é automotivação Que eu tenho em mim mesmo Eu auto me motivo todos os dias E eu recomendo a vocês também Que não tem escolha melhor A não ser você mesmo Se motivar Porque quando você estiver lá em cima Você vai estar que nem os caras, tá ligado? De boa, tranquilo Só que selecionando as pessoas Que você quer por perto Tá ligado? A letra eu curti muito Tá ligado? A letra se baseia nesse aí mais ou menos E... Mano, o refrão Ficou do caralho, mano Ficou demais O cara citou o Lacocha ali também Meu Deus, mano Muito chiclete Música muito chiclete, tá ligado? A música fica muito na cabeça Parabéns, mano A todos os envolvidos A música ficou excelente Curti demais Quero ver só o videoclipe agora Pra mim reagir também Fechou E parabéns, mano A todos os envolvidos Parabéns também ao produtor, tá ligado? Ao DJ W Que ele mandou demais, mano O beat tá excelente, tá ligado? Da voz dos artistas ali Que participaram da música Tá maravilhosa também Eu curti muito Vamos esperar pro próximo projeto aí, né, mano? Parabéns ao Lipe MC GASP MC Joãozinho VT MC Kelvinho E Niquão do Caxeta Fechou? Beijo no seu coração Obrigado por acompanhar até aqui Me segue no Instagram Que tá aqui na descrição do vídeo Fechou? E se inscreve Deixa o like Compartilha aí no meu canal Fechou? Confira o restante dos conteúdos Dos reacts Praticamente quase todo dia Eu posto react aqui, mano Então fica me acompanhando Fechou? É nóis Tamo junto Rumo a 5K Beijão Vou de 4 e 1 Vamos rolar Falou, rapaziada Tchau, tchau 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 Tchau